e aí beleza rapaziada sejam todos muito bem vindos ao canal e hoje vou estar fazendo um box dessa distribuidora aqui que é a classic line são duas edições e nessas duas edições são quatro filmes quatro filmes clássicos vamos lá abrir aqui há dois lançamentos comprei na pré venda não tem um costume de comprar nada em pré venda mas esses dois como estava com preço muito bom a pré venda resolvi comprar deixa aqui começar aqui primeira mão comprei na pré venda acredito eu tenha sido um dos primeiros a ser enviado chegou ontem estou fazendo esse vídeo hoje teres malik de orison collection são dois filmar terra de ninguém e cinzas no paraíso para isso aí que rendeu o oscar de melhor diretor pra ele filmar com martin esses jeans e se space olvide que a extensão aqui como é que eles são fantásticos da uma pausa aqui horas depois daí seu plano Letra aqui como é que ele Show de bola Essa luva slim Ocupa menos espaço Nas estantes Nós como colecionadores sabemos muito bem Terras de Ninguém 1973 Pra quem já me segue aqui no canal Já é inscrito, sabe que eu sou muito fã De filmes dessa década De 70 principalmente Fumaço Terrence Malick Esse diretor, produtor, roteirista Norte-americano Lá de Illinois Já venceu O curso de ouro Aula de ouro Talvez quando eu tiver 10 filmes atrás de mim Terei algo que vale a pena dizer Terrence Malick Muito bonita essas edições da Classic Line Várias edições eles estão lançando nesse formato Nesse formato de peck De peck slim Que nem a capa dos filmes Só um filmaço Show de bola Muito bonita edição Muito bonita mesmo Muito satisfeito com essa aquisição Vou ver aqui o que é que tem mais Terrence Malick Aquele filme é Além da linha vermelha Com o George Clooney John Cirelli Entre outros É dele também O Novo Mundo É um filme aí que conta um pouco da história Do Descoberta das Américas E... É que eu me lembre só Mas enfim O próximo Kurt Henson The Dark Place Collection A Mão que Balança o Berço E Rio Selvagem São dois filmes que passaram muito Mas muito mesmo no Supercine E filmes que eu tava atrás Há muito tempo Mas quem é colecionador E sabe a dificuldade que esses filmes E quando aparece São caríssimos Mão que Balança o Berço Já vi até num preço Mais ou menos razoável Mas Rio Selvagem Chega a ser um absurdo E peguei aqui Num precinho Camarada A Mão que Balança o Berço 1992 E Rio Selvagem 1994 Rio Selvagem aí Que tem a Mary Striep Kevin Bacon John Cirelli Participando de diversos filmes aí E a Mão que Balança o Berço É com a Julianne Moore A Julianne Moore Vamos lá Vou abrir aqui a edição Pra Vemos aí como é que Parte gráfica Kurt Henson Fez diversos outros filmes Filmes muito bom Por sinal Um eu tenho Que é Logisão Cidade Proibida Aqui com a Kim Bayes Kevin Space Onde ele Venceu o Oscar De roteiro adaptado Em 1997 Tem outro muito bom também É Eight Mile Aquele que é uma biografia Da história do Emily Não tenho ainda Por enquanto Mas Futuramente aí Quem sabe eu editei Nem me lembrava Afinal de contas Que era dele Mas um filmaço Já assisti Sim Aqui também Essas edições Slim Show de bola Tem um pouco aqui Da história do diretor Também O Kurt Henson Cineasta Cineasta Norte-americano O cara é Diretor Produtor Roteirista Vamos ver aqui Também com certeza Tem uns cards Você pode enfeitar tudo Mas tudo se resume Ao fato De que um filme É tão bom Quanto o seu roteiro Kurt Henson Aqui Rio Selvagens Rio Selvagens Carne com a capa E The Hand The Hawks The Cradle A mão que balança o berço Filmaço Com Julianne Moore Aqui eu nem falei De Mario Strip E o Kevin Bacon Depois eu preciso Fazer um vídeo Aqui no canal Só que os meus filmes Do Kevin Bacon Tem bastante coisa Vamos ver aqui A marca de fundo Aqui Muito satisfeito mesmo Pense num filme E se a mão que balança o berço Tempo desse Eu assisti No Telecine Acho que assim É o que eu mais Assim Às vezes quando eu viajo Alguma coisa do tipo Aí onde eu assisto Muito filme É Telecine Geralmente Fica sendo Pelo Telecine É isso aí Rapaziada Muito satisfeito Aqui com essas edições Lançadas aí Pela Prestigiada Classic Line Em primeira mão Aí pra vocês Novas aquisições Unbox Classic Line Dos diretores Dos cineastas Terrence Malick E Kurt Henson Valeu Muitíssimo obrigado Fui